Mari da Dinamarca deslumbre de elegância em evento público num vestido reutilizado. Foi um verão intenso para a família real dinamarquesa. Frederico e Mari realizaram inúmeras atividades, desde a participação nos Jogos Olímpicos de Paris, até uma viagem à Groenlândia e um cruzeiro pela costa dinamarquesa a bordo do Danbrook. Agora estão de volta à Copenhague e aí retomaram a sua agenda. Esta quarta-feira, a rainha completou um evento, que nunca falta, na sua agenda, a cerimónia de entrega de prémios da Fundação Carlsberg e, para a ocasião, escolheu um elegante vestido de renda azul e branco, sapatos de salto alto e brincos de diamantes. A rainha garantiu, em entrevista, que tem plena consciência da importância de apoiar a moda circular e sustentável, relação pela qual reutiliza o que já tem no seu guarda-roupa. E assim o fez para os prémios Carlsberg, recuperando um vestido da marca Moss e Spie, que já vimos em diversas ocasiões. Este é o modelo Elodie e é feito de uma renda recortada leve e arrejada, nas cores marfim e azul. Ajusta na cintura e no quadril. Tem detalhe de decote recortado, mangas curtas e saia rodada com painéis gode. Um vestido muito elegante, que a Mari estreou em outubro de 2019, durante uma visita à França, e que desde então usou em quatro ocasiões. A rainha da Dinamarca soube dar um toque especial ao seu look, graças aos acessórios que escolheu. A australiana combinou seu estilo com sapatos de salto alto, do italiano Giaventi Rossi. São escarpãs confeccionados em seda azul marinho, com salto de 10 centímetros. Nas mãos, ela carrega uma pequena clute esperada, combinando com os sapatos em setinha azul. Mari finalizou o look com brincos de diamante e ouro branco, da du long fin Javerli, que ficaram perfeitos graças ao penteado escolhido. E a rainha resolveu puxar parte do cabelo para trás e enrolou as pontas, para conseguir um visual mais festivo. A cerimónia dos Prémios Carles Borges foi realizada na Glicopteca, em Copenhague. Todos os anos, a Fundação concede dois prémios de investigação a dois cientistas, que contribuíram para resultados científicos cruciais. O Prémio vale 250 mil coroas dinamarquesas, como uma honra pessoal, e 750 mil coroas dinamarquesas, em apoio a um projeto de investigação. Este ano, os prémios foram concedidos à Arqueóloga Clássica, Rubina Raixa, e ao bioquímico, Jesper Kuhlmann, Sesvestrup. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.